Olá amigos, confira os destaques do Rio Grande Rural dessa semana. Em Passo Fundo, jovens estão desenvolvendo atividades no meio rural com o propósito de permanecer no campo. No norte do estado, pasto com suplementação para alimentação do rebanho leiteiro, uma forma mais econômica e muito eficiente de produção. Terceira edição da Festa do Pêssego em Pelotas marca a abertura da safra. No quadro Janela Rural, guardiões da agrobiodiversidade, saberes tradicionais conservando riquezas. Na capital estadual do Pêssego de Mesa, uma receita deliciosa com a fruta da estação. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do estado do Rio Grande do Sul. Agora em novo horário na TVE. Domingo, às 8 horas da manhã, assista também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E através da internet, pelo endereço tv.emater.tie.br e no endereço youtube.com.ematerrs.